Oi pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem? Hoje estou aqui com uma receitinha de um bolo de flocão com milho. Esse bolo, gente, é simplesmente maravilhoso. Outro dia eu fui fazer um bolo aqui e descobri que eu não tinha leite. E no lugar do leite eu resolvi colocar creme de leite, gente, e o bolo ficou perfeito. Eu não sei se já tem a receita desse bolo dessa forma que eu vou estar fazendo, mas eu simplesmente me surpreendi com o resultado. Ficou muito gostoso. Simplesmente façam. É uma receitinha fácil de fazer. A gente vai precisar de um liquidificador para estar batendo aí. Põe tudo no liquidificador e está pronto, sem muita trabalheira para estar fazendo bolo. E eu vou passar para vocês aqui os ingredientes que eu usei. Aqui eu tenho quatro ovos. Estou usando ovo caipira, porque é o que eu tenho aqui na roça, né? O milho verde, um sachê, quase que não sai, de 240 gramas. Uma caixinha de creme de leite, uma xícara de flocão. Essa medida da xícara é de 240 ml, tá? Uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo. Aqui eu tenho queijo, né? Você pode usar a quantidade que você desejar. Vocês perdoem aí, gente, os mosquitos, porque eles não estão dando tempo, não. Aqui eu tenho coco, né? Mas o coco é opcional. Coloquei porque eu gosto bastante dessa combinação do milho com flocão e coco. Fica uma delícia. E uma colher de fermento, né? De fermento químico. Gente, e não tem segredo não, viu? Só colocar tudo no liquidificador. Vou colocar primeiro o milho, os ovos. Colocar o creme de leite. Coloca os líquidos, né? Primeiro, para facilitar aí para o seu liquidificador, né? Se você tiver um bem potente, tanto faz, né? Mas o meu aqui não é tão potente. Pôr o óleo. Tá colocando também agora o açúcar. Flocão. E o coco e o fermento eu vou deixar para colocar por último, porque eu não quero que esse coco desmanche totalmente. Eu vou estar colocando o queijo também. Nessa hora pode colocar o queijo. Eu vou levar aqui para o liquidificador e já volto para mostrar para vocês. Ó, prontinho, gente. Coloquei por último o coco, né? E já coloquei o fermento. Agora só vou despejar aqui no tabuleiro. Eu untei meu tabuleiro com apenas óleo. Fica uma delícia esse bolo, gente. Ele fica parecendo assim uma pamonha, sabe? Nossa, perfeito. Façam aí, hein? Coloquei aqui um queijo enralado por cima. Agora eu vou levar para o forno na temperatura de 200 graus. Aí na hora que estiver pronto, eu trago aqui para mostrar para vocês, tá bom? O resultado do nosso bolo. Pensa no cheiro que está aqui, gente. Cheiro mais bom de bolinho de milho. Uma delícia. Vou estar partindo aqui para estar mostrando para vocês. Acabei de tirar ele do forno. E é normal, na hora que ele dá uma esfriadinha, ele dá uma murchadinha, tá? Ficou aproximadamente uns 40 minutos aqui no meu forno, né? Mas o tempo varia de forno para forno. Já volto. Está quente e perigoso quebrar. Quebrou não. Mas olha isso, gente. Olha que belezinha. Fica muito gostoso. Cafézinho fresquinho. Vocês vão amar. E é isso, gente. O vídeo de hoje. Só queria mesmo compartilhar essa receitinha. Espero que vocês façam, né? Se gostar da receita, depois vem deixar no vídeo, deixar seu comentário. Se você fez, se gostou, né? O que você achou dessa receita? Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.